A paz do Senhor, gente! Tudo bom com vocês? Mesmo em meio aqui, há tanta luta, tanta peleja, mas nós estamos aqui confiantes. Olha a arrumação do Isaías. O intuito desse canal, primeiramente, é pregar a palavra, é contar testemunhos, tá? E nós, como servos de Deus, temos nossos momentos de alegria e de tristeza, então tudo eu compartilho aqui, tá? Com vocês. Gente, a nossa mala, eu não falei pra vocês que arrebentou de tanto nós puxar na estrada, procurando, procurando onde que era a clínica, procurando o hotel mais barato, procurando pousada, procurando um cantinho pra nós ficar. Como eu falei pra vocês, fomos rejeitados, tá? Assim que chegamos na casa da minha mãe, cheguei em Goiânia, pra fazer o meu procedimento lá na Perfeito. Como vocês já sabem, quem não acompanhou, acompanha nos vídeos aí, que tá aí. E, enfim, a mala, olha a situação da mala. Deixa eu, tô aqui deitada porque eu tô muito cansada, gente. A gente puxou muito com essa mala. Tamo aqui num cômodozinho, ó, onde é que tá a nossa bolsa. Ó, nossas coisas, mãos aí, jogadas no chão. E o sapatinho, porque qualquer coisa, se eu achar uma igreja por aqui, ó, tá aqui minha chinelinha. Foi igual a vasinha, não tem nada, só água aí, ó. E nós ainda peguemos essa água ali fora e botemos aí dentro dessa vazia pra gelar. Já tá ficando de noite, ó. Aqui é a janela. Olha, gente, o Isaia tá aí, ó. O que que tu tá fazendo, meu filho? Olha a situação da mala, gente. Quebrou os pés. Aqui é o parafuso, estourou um buraco ali, ó. Olha aí, ó. Estourou, minha gente. Aí sacou os parafusos com... E aqui, ó, tem três, quatro parafusos, ó. Aí estourou o buraco, aí sai, arrancou o pneu no meio da estágia. E nós suados, gente, no meio do estomante. Aí eu tô aqui tentando fazer uma gambiarra. Ó, meu filho. Pra ajeitar aqui, eu consegui, ó. Os parafusos no... Tu cortou de... Gente, agora ele tava fazendo... Garrafa pet. Ele pegou uma garrafa pet no meio da rua. E eu dizendo, meu filho, não faz zoada, porque nós estamos aqui nessa... Nossa garrafa pet. Eu cortei o meio dela. E tô fazendo... Essa arte aqui, ó. Fala baixo. Essa arte aqui. Que é que os parafusos não atravessam o buraco lá que estourou. Tipo assim, como se fosse uma pó, pra segurar pra ele não passar uma arruela. Os parafusos não passam novamente. Gente, o Isaia inventa a coisa. Aí eu comprei uma cola ali também, né? A cola super bond, né? A cola tech bond. Isso. Aí eu vou passar um pouco de cola e colocar o pé assim, passar a cola na borda do pezinho, segurar e parafusar ao mesmo tempo, hein? Para segurar. A mala nova, eu comprei uma realizante para ir para cá. Aí bateu ali num buraco que arrancou o pneu. E a estrada, nós puxando para cima e para baixo, caçando lugar, né, Isaia? E eu no solzão quente, uma realizante para cima e para baixo. As pernas já doendo. As costas doendo. E nós querendo banhar. E fome, fome. Suado. Com sono, cansado. Aí eu digo, minha filha, que pelejadura é essa que nós estamos passando? Que ela é, minha filha, mas é... Tudo é o propósito de Deus. É o propósito de Deus. Depois nós vamos contar testemunho. E não há vitória sem luta. Então nós temos que lutar. Uma situação da mala, minha gente. Eu vou ouvir. Aí eu estou... Olha, ó. Eu vou botar aqui para vocês verem o parafuso em tudo. É, minha filha. Olha, ó. Aí o parafuso. Gente, eu filmei aqui para rir um pouco com vocês, para mostrar que nem tudo é flores, né? A gente passa... Olha, ó. O parafuso passa para o lado de cá. Aí não vem mais. Tu vai fazer uma gambiarza essa. Aí eu fiz essa gambiarra aqui com a garrafa pet, aí, ó. Aí para o parafuso não passar no buraco de dentro para fora, a garrafa pet segura um. Olha o pneu, gente. Está lá embaixo. Ela é resistente, ó. Ela é bem resistente. Não deixa... É... Torcer. Tadinha do Isaia. É doido para ser pai. Aí, ó. Que luta, pai. Ô, Deus santo. Aí, ó. Vai dar certo. Aí eu passo a cola aqui nessas bordazinhas assim, ó. Aí eu seguro aqui, ó. Vou segurar aqui, até o parafuso. A cola segurar e os parafusos também. Esses parafusos tu encaixou aí nessa garrafa pet. Furei. Isso aí, tu não é, gente. Meu filho. Eu furei. Olha, gente. Olha aí, ó. Eu não tinha visto porque eu estava deitado aqui. Tem o mesmo sentido aqui, ó. Vem aqui, ó. Minha barriga está muito inchada. Eu estou deitada. Mostra aqui, ó. O mesmo sentido do buraco aí, ó. Os parafusos. Aí o parafuso não saca de novo, não tem? Aí fica assim. Meu Deus, Isaia. Eu não vi tu fazendo isso, não. Eu falei com ele. Eu digo, minha filha, uma gaiva vai ter que entrar em ação. Uma gaiva. Mas eu arrancou uma mala nova. A mala foi... Trezentos e pouco. Era quinhentos. Aí a mãe deixou por trezentos e cinquenta para ela. E nós trouxemos as nossas coisas só dentro dela, irmão. Minhas coisas. Só dentro dela. E as coisas dele. Aí essas coisas estão no chão, aí, ó. Toalha. Céu lá do Isaia. Toalha. Olha aí, ó. O sapatinho que ele comprou, vixe. Bota pra cá. Aí a palavra do Senhor disse assim que em tudo dá em graça. Ou que seja no ruim ou no bom. E outra, não há o mal que não traga o bem. O pessoal tem esse ditado, né? Ou seja... Isso é conversa do povo, velho mundo. Eu sei que isso aqui foi um mal que aconteceu. Mas... Irmãos, agora imagina... Eu creio que isso aqui é tudo pra, assim, testar a fé nossa. Pra ver como é que nós vamos se abalar por causa disso. Murmurar. Olha a minha esposa aqui, ó. Ela tá, assim, tá abalada um pouco, emocional, por causa da mãe dela lá. Eu até falei pra ela. Eu digo, não, minha filha, não vamos, não. Tu foi pra conhecer a tua sogra, Isaia. É. Eu fui e eu digo, não, minha filha, não vamos, não. Nós vamos só se constriger lá. Porque ela vai ver que nós chegamos lá. Ela não vai receber nós. Ou vai fechar a casa lá e sair pra não receber nós. Então foi o que aconteceu. Aí eu falei, eu digo, aí, minha filha, não falei que ela não ia receber nós? E eu só vim me acabando, né? Aí nós... Chorei a noite todinha na casa da mulher. Chorou lá. Chorou na clínica também. Chorou lá na clínica. Todo mundo se sensibilizou lá na clínica. Não foi, Isaia. É. É um sonho, né? É um sonho da gente, graças a Deus, o senhor tá realizando. Sim, é verdade. E tá aqui, gente. Eu vim filmar esse momentinho dele, ó. Olha, arrumação. Arrumou uma furadeira. Pegou uma faca, comprou ali uma colinha ali no supermercadinho aqui embaixo. Deixa eu mostrar a faca alguma. Eu acho que não vai dar direito autorais, não. Pois é, gente. Olha. Olha a situação da mala, gente. Vai dar certo, vai dar certo. As roupinhas tá ali. Mas tudo pra glória de Deus, né, Isaia? Um dia o nosso espirro vai estar vendo. Agora eu vou botar aqui e começar a parafusar um por um. Tomara que dê certo aqui, né? Por dentro, é, Isaia? É por dentro. É por isso que o parafuso não saiu, olha, porque estourou um buraco aqui. Ele falou, minha filha, o Magaiva vai ter que entrar em ação. O Magaiva é o que, Isaia? É um que passava antigamente, que eu era criança. Ele, de tudo, ele inventava uma bomba, alguma coisa. Ele inventava esse personagem. Tô caindo. Esse personagem de um paleta de fósforo que ele fazia uma bomba, o Magaiva. Meu Deus. Então, aí, também o Senhor me deu essa inteligência, assim, né? Eu pego as coisas com facilidade, assim, né? E eu, futuramente, eu quero fazer um curso, né? Um curso de teologia. Eu sei que aquilo ali não é... Como é que você me deu? Não certo, ué? Deu. Amém. Um curso de teologia. Pra... Que diz que é bom, né? Um curso de teologia pra abrir mais a mente da gente. Nas coisas de Deus, então... O Espírito Santo de Deus, aliás, Isaia, ele já abre a mente da pessoa. Porque, através da Bíblia, ele vai... O Espírito Santo dá a sabedoria, né? Instrui, capacita. Mas, tipo assim, a teologia é mapa... Eu creio eu, né? Eu não sei, não sou entendida nessas coisas. Mas, pra falar bem, pra se expressar, né? E algumas coisas mais que a gente não sabe muito, tá? E tudo tem um tempo, né, irmãos? A teologia da gente é o Espírito Santo de Deus. Sempre. Não somos pregadores famosos de renome, né, Isaia? Mas a gente é servos obedientes. E servos obedientes, ó... Eles sempre vivem assim. Vitória, aprovação. Vitória, aprovação. O quartinho aqui é bem miudinho, pessoal, ó. Bem pequenininho. Gente, desde já eu quero agradecer, tá? Por cada inscrito que veio aqui dar palavra de conforto pra mim, pro meu esposo, tá bom? Por conta de tudo que eu enfrentei lá na minha mãe. Tá? Como eu falei aqui pra vocês. Não sou de estar pedindo dinheiro. Eu não peço dinheiro pra ninguém, tá bom? Longe de mim essas coisas. Mas a gente vai pro joelho. E a gente crê no Deus que a gente serve. E Deus, ele prepara tudo pros seus servos, tá? E aqui, tamo aqui na luta. Mas amanhã é outro dia. E Deus, ele garante a vitória, né? Do crente. Quando o crente, ele é fiel. Temente, obedece. Se desvia do mal. Amém? E o Isaia tá aí, ó. Arrochando agora o parafuso. Marque segura, Isaia. Gente, esse homem é... Meu Deus, é uma bênção. Onde foi que tu achou esses parafusos, meu filho? É dela mesmo que foi dentro. Ô, meu pai. Gente, isso aqui foi tanto de puxar ela. Rodando pra um lado, rodando pro outro. Aí, quando ele... Eu indo assim, do lado dele, ele me afia. Tu não sabe de uma coisa. Olha aqui o que aconteceu com a mala. Estourou. A rodinha dela aqui. Ou do pneuzinho. Mas vai dar certo. Vai, Isaia. Vai, tá muito certo aqui. Tamo aqui, gente. A gente ainda nem dormiu, não descansamos muito. Mas tamo crendo. Na nossa vitória. Vamos sair daqui com o nosso milagrezinho, tá? Ou os milagres. Não é verdade? Ó minhas coisas, gente. Tá aí, ó. Não trouxemos quase nada, ó. As coisinhas simples, humildes. Tá? Somos servos humildes. Não temos frescura. Tá bom? Minha chinelinha aí, que eu trouxe. Trouxe uma chinelinha pra... Né? Na viagem. E a outra, um sapatinho pra poder ir pra igreja. Se eu achar alguma igrejinha por aqui, meu filho, eu tô lá dentro pra adorar o meu Senhor. Viu? E aqui, ó. Olha lá como é que não tá. Já é escuro. Olha como é que é aqui, pessoal. Ó. A clínica fica ali, ó. Lá por rumo daqueles dois prédios acular. Cês tão vendo? Fica pra acular a clínica. Sabe por quê? Que eu fiquei aqui perto da clínica, gente? E Deus, ele fez eu andar tudo isso pra poder encontrar uma mulher que cedeu esse espaço aqui pra gente. Ficar. Fez uma... Um precinho bom, tá? Porque a gente vai ter que ficar aqui dez dias. Entendeu? E tamo aqui. Não foi fácil, mas a gente teve que passar pra poder, né? Contar o testemunho. E tamo aqui, ó. Manhã cedo eu vou pro laboratório fazer o exame de progesterona, como eu já falei pra vocês. E tô aqui. Pronto, glória do Senhor. Depois do dia vinte e oito, lá pro dia dois, a gente viaja. Com o nosso milagre. Amém? Em nome de Jesus, ora pela gente, interceda por nós. Bonito, né, gente? Esses prédios, mas eu não tenho coragem de morar nele, não. Não tenho coragem de jeito nenhum de morar assim, atrepada, não, gente. Deus o livre. Nem de andar de avião não tenho coragem. Tu tens aí, ó. Tem? Eu não tenho, não, meu filho. Olha aí, gente. Olha as alturas desses prédios. Gente, eu tava aqui ainda agora deitada ali falando com os irmãos, né? Ainda agora no zap. No WhatsApp. Eles me dando palavra de conforto, né? Eu chorei demais. Gente, você não tem ideia. Aí as pessoas, irmãs lãs, não fica assim, não. Pensa, né, no seu milagre que tá sendo gerado. Pensa na sua vitória, mulher. Irmão, mas é tão ruim a dor da rejeição que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia chegar o dia das mães, você querer parabenizar a sua mãe, dar um abraço nela e você nunca ter aquilo ali. Entendeu? Eu tenho meu pai, meu pai, vixe. O meu pai, ele sempre esteve por perto da gente. Das quatro. Sempre cuidou. Sabe? Teve presente. Ali. No nosso meio. É pescador, vive da pescaria. Mas pelo menos nosso bucho de peixe e de arroz em branco ele enchia. Viu? Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Orem por ele, viu? Pra que Deus liberte ele do vício e do álcool. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai jogar por terra esses demônios que usa as pessoas, né? Pra sair e beber mais ele. Olha por eles. Achei ali onde meu gatão. Olha aí. Conseguiu, meu filho? Olha aí. Olha aqui por dentro. Olha lá. Olha o meu Deus. Olha o irmão Silas. Irmão Silas, veja essa arrumação aí. Olha aí. Segurou o parafuso. Ele não passa pra lá e tá seguro agora. Rapaz. Olha aí, olha o outro lado lá. Como é que é? Olha aí. O parafuso atravessou o buraco. Arrancou esses três aqui e ficou só ele. O que segurou. Aí eu fui e soltei logo ele pra não terminar de furar. Aí eu só coloquei a garrafa PET aqui pra fazer de apoio aqui na base. Que ela é dura, que é plástico. Ele rachou. Aí os parafusos atravessaram pra lá e arrancou o pneu no meio da estrada. Ah, meu pai olhe. Aí eu fiz essa gambiarra aí. Essa aqui, olha a garrafa PET. Tá aqui, olha lá. Aí não passa pra lá mais. Eita, Deus que é, né? Aí, ó. Tá seguro. Quem não tem... Mas é aquele ditado que fala que não tem cão caça com gato, é? É isso aí que eles falam. É, é o povo do mundo, né, irmão? Pois é, gente. Tamo aqui, né? Nesse quartinho. Tem um banheirinho ali dentro. Né? Como eu mostrei pra vocês. Tá? Olha, eu comprei a cola. Como é que eu tô aqui, gente? Só o... Já deu... Ó, meu rosto tá assim já. Só de chorar. Comprei a cola, né? Que era pra colar... Comprei a cola pra colar a base lá. A capinha do meu... Isso aqui é a capinha do meu celular que eu botei pra ficar mais bonitinho, viu, gente? Meu celular. Aí, ó. Mas nem iPhone, não, viu? É fazendo comercial, não. E nem quero. Tech Bond, é a cola boa. Mas não é fazendo comercial, não. Olha, gente, como é que tá aqui minha barriga. Tá vendo aí? Pensa que eu já estou gestante, né? Ó. Mas é só de remédio. Aqui é a primogina. Dupa gestão. Vitaminas. Um monte de coisa que toma ali. É tanto remédio, viu? Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? E é isso aí. Fiquei com Deus. A cena aqui tem que botar isso aqui, ó. Pra pegar a cena do... Ah, gente, ó aqui, ó. As orientações e as normas do hotel. Orientações e normas. Tá vendo? Aí, ó. A cena daqui. É daqui mesmo. Tem como vocês pegarem a cena, né? Gente, fica com Deus. Tá aí a mala. Mas aí arrumou, tá? Tá aqui o pezinho de volta. Que tava sem o pé. Arrebentou aqui o miolo dentro. As coisas dentro. Deu tudo certo. Nossas roupinhas estão aqui. Olha, eu já tô aqui dentro do novo. E o mais... Tamo bem, tá, gente? Recuperei mais um dia, tá? Tô aqui mais calma. Tava muito nervosa. Tava triste. Mas Deus me deu vitória. Porque Jesus, ele me ama. Ama você também. E saiba que... Em meio a este mundo qual vivemos... É... Não é fácil, né, Isaia? Principalmente quando a gente serve a Deus. Quando nós servimos a Deus... A gente passa muito processo dolorido. Mas quem disse que Jesus desampara os seus, né? Ele não desampara não, tá bom? Então, Deus, ele é contigo. Creia, persevere. Não é um vento, irmão, que vai fazer a gente sair da presença do Senhor. Não, tá? Aí é que você tem força pra perseverar. Não só pra ser abençoado, ter alguma coisa na vida, não. Mas pra tu ter tua salvação eterna. Porque isso aqui é importante. Né, Isaia? É. Olha, arrumando as bolsinhas, as coisinhas dele. Aí tá minhas roupinhas, gente. Tendo essa mala aqui, ó. E ar dele, ó. Ah, não é? Agora a mala tá de novo de novo. A mala tá nova de novo, que ele tá dizendo aí. Quanto? Tu acha que qual é isso? Eu vou tomar um banho. Nós vamos sentar ali um pouquinho ali fora, Isaia. Nós tamo aqui... Eu não aguento, não. A gente tá muito assim, sabe? Tentei dormir aqui de tarde, né? A gente chegou no hotel hoje. Tentei dormir aqui de tarde, mas não consegui, não. Porque falando com as irmãs aqui, as irmãs orando por mim, né? O pessoal que a gente conhece. Muita gente aqui do canal... É... Orou por mim. Orou pelo meu esposo. Desejou, né? Toda sorte e benção na vida da gente. Arrumando aí a minha roupinha e a roupinha dele. Gente, quero aqui me despedir de vocês, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Continuem em oração por nós. Ó, meu sutiã, vai lá. Tô com... Sentindo febre, tá? Sentindo febre, corpo quente, barriga inchada. Os peitos muito doloridos, muito inchados. Porque incha mesmo por conta das medicações, tá? Porque é todo um preparo, né, gente? Pra uma gestação. Então, toda a prescrição médica que estão me recomendando. Gente, eu amei a clínica, ó. Meu Deus do céu. Quanto carinho. Eu vou lavar essas roupas pra não ficar acumulando. Nós lavamos com sabão mesmo aí dentro do banheiro. Pior que não tem, gente. Aqui não tem onde estender, ó. Só um comodozinho. Tem ali, será que você deixa... Mas ali vai cair, lá no chão. Não, tem um fio que passa assim. Lá da porta até no fundo. Nós queremos colocar um... Só se nós botar bem que nem no banheiro, ó. Mas não tem. Botar nem no banheiro uns varalzinhos. Mas não seca, né, gente? Gente, fiquem com Deus, tá? A parte do Senhor Jesus. Que Deus abençoe as vossas vidas. Orem por nós, tá? Certo? Comecei o canal pregando a palavra. Contando a minha história, né? Desde lá da invasão. E... Ó o café, ó. Meu Deus, nós trouxemos até a garrafa de café. Vocês acreditam aí, ó. A Bíblia. A Bíblia, gente. Ó a nossa Bíblia. A gente trouxe também. A minha também. A minha tá lá na minha bolsinha que eu trouxe, irmão. Gente, fica com Deus. Tá bom, meus amores? Tu usou essa aqui, ó. Foi. Aí, mãe, eu já vou lavar. Fica com Deus. Isso aqui tá lavado, né? Tá, lavei. Na casa da... A mulher que deixou nós dormir lá ontem. Eu vou dar uma aí na tarde. Eu usei na clínica esse vestido aí ontem. Dar uma aí naquele botão aqui. Foi vir com ele na viagem. Aí, no dia que eu cheguei, fui direto pra clínica. E aí, peguei o rubi e fui pra minha mãe. Mas... Deu o que deu lá, né, gente? Agora essa roupa minha aqui tem que lavar, ó. Tu bota ela pra lisa aí, ó. Ah, não. Você é para mim aqui, né? É. Meus amores, fica com Deus, tá? A parte do Senhor Jesus a todos. Qual? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, tá bom? E o intuito do canal é pregar a palavra, sim. Mas também mostrar a realidade de um servo de Deus, tá? Que tá perseverando. É, meus remédios. Mais remédios, fora os que tem ali, ó. Aqui é aquele que tu coloca. É. Isso aí é um... Lactos bacilos vivos. É uma ampola que é injetada via vaginal quando vai dormir. A doutora disse que não é pra me usar mais ela. Não tem necessidade. Gente, fica com Deus, a parte do Senhor Jesus, tá bom? Meus amores, orem por nós, tá bom? Tchau.